Caminhei pela coragem, perdi-me na viagem Morri e renasci E o tempo não parou, foi com o vento e lá ficou Deixando-me a saber Do vento meu amor Do vento meu amor Do vento meu amor Caminhei pela coragem, perdi-me na viagem Morri e renasci Caminhei pela coragem, perdi-me na viagem Morri e renasci E o tempo não parou, foi com o vento e lá ficou Deixando-me a saber Do vento meu amor 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 Tudo bem, tudo bem